A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Há os dias que vão distante de seres minha Horas, minutos e instantes desta vida Seguem a ordem, a hosteira com rigor Ninguém se agarra aqui, beira, sem valor Do que o destino encaminha e não é novo Pois por morrer um mandorinha sem amor Não acaba a primavera, diz o povo Por morrer um mandorinha sem amor Não acaba a primavera, diz o povo Não acaba a primavera, diz o povo